Porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado é falar e a hora de vender? Mas essa não é para vender, é para comprar. Hoje você convive com o número que o governo dá para você. 12%, não é isso? Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que não carangueja, você vai para trás, está entendendo? Você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12%, porque ele precisa do seu dinheiro para se financiar. Ele pega pagando a juros baixos, parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA, mas uma taxa, quanto mais baixo o IPCA, menos ele paga nessa correção. A IPCA, IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para o boi dormir. Está entendendo? Isso é a enganometria que conduz a você a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça um apanhado seu e você faça uma relação de tudo aquilo que você precisa. E veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. Muito provavelmente vai ser bem maior que o IPCA. Aí o governo fala, olha, eu te dou 12. Então, o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa. Você aplicou na perda fixa, que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho nunca invisto. Eu tenho alguma coisa nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão, está correto? Então, você tem que deixar lá, no banco, está correto? Então, o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro, para não deixar embaixo do colchão. Não, com certeza. Mas sobre isso do IPCA, ótimo o que você falou, porque, de fato, se você pega e mede a sua própria inflação, muito provavelmente ela vai dar muito mais alta do que o índice do governo, porque, na própria metodologia do IPCA, eles colocam lá, que é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. E a cesta de consumo de uma família que ganha um salário mínimo, uma família que ganha 40, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu gosto de dar um exemplo. Tudo no mercado subiu 20%. Isso afeta a família que ganha um salário. E aí, por algum motivo, pandemia, por exemplo, passagem aérea caiu muito. Aí o IPCA fica mais baixo porque a passagem aérea caiu. Sendo que a família de baixa renda não está pegando o voo naquele momento. E nem a de alta renda, às vezes, que está fechado. Então, o que caiu, caiu porque não teve demanda. Mas o que você quer comprar está tudo muito mais caro. Então, muito provavelmente, se você fizer a sua conta de inflação em casa, de fato, a tua inflação particular vai ser muito mais alta do que a inflação que nós vemos medida por um índice, que é a do IBGE, o IPCA. O IBGE também é um órgão do governo. Então, pode ser que eles queiram até, não estou falando que isso acontece hoje, mas o governo fala, olha, a carne subiu muito. O brasileiro nem gosta tanto de carne assim. Agora, o brasileiro é vegano. Tira a carne aí e bota uma outra coisa para correr de mim. Você deixa só o feijão, por exemplo. É, bota o pirulito, né? É, eles botam o que não subiu, pô. Ele põe o pirulito, o que o pirulito não aumenta. Mas aí, já falando um pouco agora sobre futuro. Porque você falou, poxa, o passado, né? Minha história está no livro, tudo. Como é que você encara as perspectivas para esse ano? Porque nós temos uma bolsa barata no geral, com várias empresas de qualidade, e que tem aquele perfil que vocês gostam dentro da AGF, ou seja, empresas perenes, empresas que são mais consolidadas, que têm barreiras contra a competição, boas pagadoras de dividendos, pagando 10% até mais do que isso pelo preço atual. Mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo. Tem a questão de que o pessoal acha que, olha, os preços podem cair mais do que já caíram, devido à ingerência governamental. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário? Bom, nós estamos examinando... Eu, pelo menos, estou examinando à luz do seguinte sentimento. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sardê, que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer... Deve colocar, deve entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. Confiso. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele ensilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma segurança que ninguém interpretava ter. Muito bem. Depois nós tivemos um outro presidente que foi... Como é que era o nome dele? O Dutopete? O Itamar? O Itamar Franco. Depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve, na minha opinião, que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique criou uma fantasia que os brasileiros não fazem ideia de quanto tinha de lanta e joias essa fantasia. Ele conseguiu fazer com que o real fosse mais forte que o dólar. Uma piada. Porque você precisava de um real para comprar 85 centavos de dólar. Isso foi o maior embuste que esse país já teve oportunidade. E depois ele acabou se considerando como uma pessoa que traiu seus companheiros, porque ele assegurou ao Itamar Franco, após os quatro anos que ele apoiaria o Itamar Franco. E não honrou esse... Acabou... Acabou sendo contemplado com mais um mandato. Não é isso? E depois também traiu fortemente um outro indivíduo muito importante no país chamado Adib Jatene. Ele convocou o Adib Jatene para ser ministro da saúde e brigar para instaurar a CPMF. Que isso iria integralmente para a saúde. O Adib Jatene desenvolveu um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou não, não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, o Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Está entendendo? Aí depois vieram os outros. Vieram... Veio quem? Veio o Lula. O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. Está certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de sorrupiar recursos. Não é isso? Sempre com aquela fantasiosa, desculpe-lhe a falar. Eu não sabia. Eu não sabia. Esse foi sempre o mote dele. Aí veio a Dilma. Mais seis anos. O país suportou isso. Então, você veja uma coisa interessante. Aí veio o Bolsonaro. Não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco as feições estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social. está correto? Essa política de caráter social sempre teve o condão de tirar recursos, tirar recursos e oferecer àqueles que não sabiam pescar o peixe. uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico. Está entendendo? Muito bem. O Bolsonaro tentou alterar essa estratégia para o cunho econômico. só que num determinado momento ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. isso.